E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, o negócio é o seguinte, velho. Hoje eu tô aqui em casa e eu tava olhando aqui, mano, pra minha garagem. Minha garagem tá triste, tá ligado? Ó, a única coisa que não tá triste aqui é o Uno, que é o carro que eu tô usando por enquanto, né? E as motos que tão aqui, lado a lado, CB1000 e XJ. Porém, rapaziada, cês sabem que eu vendi meu Audi R8, que eu tô na busca por um carro novo pra gente comprar, um carro novo pra mim, pro canal, pra gente fazer nossos vídeos. E pra ajudar ainda, rapaziada, a Amarok estragou. Cês viram no último vídeo que a Amarok tá na oficina. A Amarok deu ruim, tá vazando, tá pingando, tá quase explodindo a Amarok, né? Tá acendendo luz de tudo que é lá do Natal, nem chegou e o pisca-pisca já começou na Amarok, mano. E hoje, rapaziada, pra cortar esse clima, eu tô indo visitar um amigo meu, que é o Carlinhos. Eu não sei se o Carlinhos vai estar por lá, porque na verdade eu tô indo visitar ele e a loja dele. E eu tô indo, mano, meio que de surpresa, porque faz um tempo que eu não vou lá. O lance de eu estar indo lá agora é porque ele vende vários carros, assim, muito loucos. Tipo, ele, mano, ele já vendeu, assim, tipo, Ferrari, Lamborghini, Audi, o Corvette que ele me vendeu. Diversos outros carros, tipo, muitos carros, assim, um mais louco que o outro. E nesse momento aqui agora, eu tô pegando meu uneira pra gente ir lá fazer essa visita pro Carlinhos aí. Porque cês sabem que tá quase na hora de eu comprar o meu carro novo. Eu vendi meu R8. Tô com a grana dele no pente pra mim trocar de carro. E quem sabe aí, lá no Carlinhos, a gente não decide algum carro aí e acabe comprando um carro dele. Eu vou sair daqui agora. Eu quero dar só um avisinho pra vocês. Eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max novinho na caixa, igual esse meu aqui. E o valor é de apenas R$2. Com apenas R$2 você pode ganhar um celular igual esse meu novinho na caixa. Então já corre na descrição desse vídeo aqui, porque os números estão acabando. E quanto mais números você garantir a tempo, mais chances você vai ter de ganhar o celularzão aqui, beleza? Ó, vamos fazer o seguinte, mano. O uneira está aqui no pente, né? Cês tão vendo que o meu uneira, mano, ele tá coisa de louco. Ele tá chave, né? Tá um solzão, mano. Tá um solzão que parece que até a cor dele dá uma mudada. A parte triste desse solzão, cês sabem, né? Que ele não tem ar-condicionado. O ar-condicionado que ele tem é esse daqui, que acaba não funcionando muito bem. Porém, ó, tem a suspensão ao ar. Ó, chave demais essa suspensão ao ar. E um solzão impecável, mano. Ó, sonzeiro. Vamos ligar aqui? Cadê? Liga o Bluetooth aqui, BT, áudio. Tá pronto, bebê? Só tocar? Vamos colocar isso aqui, ó. Obrigado, meu Deus, aqui, ó. Em homenagem a MC Kevin aí, hein? Mostra essa música. Ó. Bom, vou fazer o seguinte, mano. A gente vai chegar pesado lá na loja do Carlinhos. A gente vai chegar lá causando, né? Chegar lá tocando som, abrindo porta-malas, descendo suspensão. Quem sabe a gente inundar. Aí o Uno aqui come entrada, né? Porque o Uno dobrou o valor dele. Eu paguei 10 mil nele. E a FIP dele tá valendo 20. Então, o Uno já serve aí de moeda de entrada. Bom, vamos sair daqui. Show. Vamos desengatar aqui o trem. E bora lá. Arriba. Rapaziada, ó. Acabei de chegar aqui. Salve, terrorista longado. Ó, tá vendendo tudo aí. Já tá indo pra cartório, velho. Tô indo aqui, ó. Eu tô falando pra você. O vendedor responsa tá ali pra vender um carro? Eu acho melhor. Tá, tá lá. Tá. Eu acho melhor você decidir logo matar, que senão você vai ficar de a pé, hein? É. Queria te mostrar um negócio, velho. Tá vendo? Senta aqui rapidão, aqui. Você é louco. Eu não. Você vai dar choque em mim. Não, não. Eu vou dar choque, não. Pera aí, eu vou dar aqui. Rapaziada, sei que ele tá achando. Eu vou dar choque. Não, vai. Eu vou sentar nessa vez, você vai dar choque. Não, eu vou lá. Ele quer te mostrar um negócio. Não, eu vou nada. Você é louco. Pula aí, ó. Rapidão. Vai lá no... Senta ali, senta ali. Só pra te mostrar um negócio. Vai lá no TC, não sei de onde lá. Dá choque. Eu não. Tá com medo de entrar ali no Uno, velho? Tô, tô. Aí não. Aí é pegadinha. Ah, não. Pegadinha no malandro. Pegadinha no malandro. Só queria te mostrar um negócio mesmo que eu instalei ali. Não, tô fora. Vai o seu. Não vai tomar choque, não? Não, vai dar choque. Você é louco. Tá medroso, hein, velho? Tá cheirando óleo, hein? Vamos trocar esse Fiat. Vamos trocar ele. Não é troca do que ele. Eu vou decidir. Ó, vou tirar aqui que você tá saindo, né? É, vamos dar um rolê. Beleza, então. Mas não vai entrar ali mesmo? Não, vou nada. Aí, rapaziada, o homem tá carinho, velho. É choque mesmo. É mostrar aqui o som aqui pra você. Ah, som, tá bom. Tem algum esquema, hein? Vou mostrar o som, mano. Vou dar uma resinha aqui? Para, Eduardo. Eu ia pegar, mano. Ia dar um susto nele, tá ligado? Ia fazer isso aqui, ó. Né? Mas, não deu. Não quis entrar aqui, velho. Fico com medo. Tá esperto. Tá esperto já comigo, já. Vou estacionar o carro aqui, porque vai sair um carro ali. Vamos ver aqui o que que nós encontra, rapaziada. Vi que já tem uns dois, três carros ali. Aqui, ó. Sou gamado, hein? Ó, rapaziada. O carninho pausou o que ele tava fazendo aqui pra me atender. Mas não teve coragem de entrar dentro do meu Uno, tá ligado? Eu não sei porquê, mano. Tá achando o quê? Que é cadeira elétrica, que vai apertar um botão, vai ser voando. É igual aquelas canetinhas de Itachoque. Você ia fazer alguma traquinagem. Não, só ia dar uma soprada na suspensão mesmo, no seu ouvido, pra você ver se assustava. Você tá louco, né? E infartar a clientela. E, tipo assim, nós estávamos conversando no WhatsApp. Você me falou, assim, que tinha um carro que chegou aqui que eu já tinha paparicado muito. Só que era branco. Agora mudou uma cor exclusiva. Faria eu mudar de ideia. Porque eu comentei contigo, né? Que eu tava muito antenado numa Porsche, né? Na 911, Panameira. Também pensei na Cayenne. Panameira, Panameira... Porsche eu nunca tive uma, né? Carro de véio, mas não é? A Panameira? É. Ou a Cayenne? Ou cai o que não ouça, hein? Ou cai o que não ouça. A Cayenne, talvez? Não, é que a Panameira é um sedã, mas não é carro pra fazer uma brincadeira igual você aí, autódromo. Não dá. É, pra correr assim, alta performance, né? É, não dá. Ela é forte. Aí tem a 911. Tem a 911. Só que a 911, o banco... Você subiu umas três vezes e você não compra. Então, mas é que a 911, o banco de trás é igual o banco de carrinho de criança. Aí como que eu levo sete mulher dentro do carro? Olha, a 911, o cara corre muito bem com uma pessoa do lado. Lógico. Isso não é um carro que se tiver criança dá pra levar atrás, né? É, é um carro pra quem quer namorar e tomar gaia, na minha opinião. Aí, 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 aí. Agora, a Panameira, a Cayenne já é um carro assim que você leva várias, né? Também não, quatro pessoas, você sabe disso. É. A qualidade é quatro pessoas. O banco é pra isso. Eu tinha um Onix, levava cinco, mas já botei onze. Você tem que comprar uma van agora. Eu tô vendo o Marinha ir lá, compra uma van. O carro que a gente tá aqui pra ver hoje... Marque Terrorista. É um carro que o banco de trás não é apertado, igual o da Porsche 911. Tu é, é um pouco mais confortável. É, dá pra andar, entendeu? Exatamente. Cabe você, que é alto. E olha ali a belezinha ali, ó. Tá aí, ó. Esse que vai fazer mudar de ideia, rapaziada? Olha esse aqui. Olha a cor exclusiva. Ah, ô, Cayenne. Eu acho que no Paraná é única. 2018. Qual que era o outro lá? Era 2018? Também não, né? Ah, teve 18, teve 19, teve cinza, teve branco. Acho que era mais antigo ainda, não era? Teve vermelho aqui. Vermelho eu nunca vi. É. Esse aqui eu acho que é o mais novo que eu já vi, hein? Esse é diferente, hein? Ah, rapaziada. E aí? O feito por onde elete, ó. Tá quanto ele? Esse aqui eu faço por ser ainda 380. Oi, ainda o preço ainda tá acessível, hein? Aí dá pra levar uma marinha. E ó, tô com o dinheiro do R8 na mão. 300, não sai? Ah, não sai. Ah, nada do Pix? Pix? Nem pica. Nada. Ó. O louco, corta a amada. Ele é grande, abre de novo aí. Vai, vai. Lebra no botão? Lebra no botão. Ah, caraca. Alinha pras crianças. É, cabe bastante gente, hein, moço? O que você acha? Já dá pra levar umas 4 interesseiras aí atrás, hein? Vai botar na garantia. Garantia? Mas 4 interesseiras é fácil. Leva, hein? E ele dentro ali? O motorzão dele é na frente? Motorzão de inteiro, né? Mostrando todos. Vamos dar uma olhadinha no motor, você ainda vê aqui dentro? Vamos, vamos, vamos. Eu acho que eu nunca vi o motor dele. Eu já vou ligar, porque eu sei que daqui a pouco você vai enfiar a bota. Aí ele tá frio. Ah, então beleza, né? Já que... Ainda bem que ele sabe, né, rapaziada? Porque ele dá uma aceleradinha. Que pra fazer eu mudar de ideia, mano... Mas olha o rombo. Chave, hein, tio? Será, Carlito? Meu, isso aqui tem tudo o que você quer. Tá na garantia. Olha aí, PPF. Olha o carinho. PPF total. Tá no PPF? Vamos ver o motorzão disso? Nossa senhora, velho. Duca. Caraca, é grande o bichão, hein, também, né? É, velho. 5.0, mano. Olha o tamanho do motor, rapaziada. Mesma cavalaria da Corvette que eu te vendi. Detalhe. 466 cavalos? Original. Originais. Tá doido, moço. Esse carro só tem o aceleradorzinho, o plug and play, tá? Que não é mapa, nada. E tá original, tá na garantia de fato. É tipo aquele pra deixar o acelerador mais... Um pouco mais esperto. Uma resposta mais rápida, né? É, é. E tem o difusor de fábrica. De fábrica? Vai lá atrás, só pra você ver. Do jeito que tá aqui, o difusor tá fechado. Tá fechado. Você não vai ter barulho, não vai ter problema na lei nova de Londrina que não pode fazer barulho. Deixa essa lei, hein? Vamos ver. Vou apertar o difusor ali, vamos ver. Vamos abrir de cima. Abra-te, Sésamo. Abra-te. Ia. Fechado. Ele vai abrir. Vamos lá. Dá uma diferença boa, hein? Não, você viu? Animal, né? E você não vai estar com problema, porque isso é original, né? É o escapão original dele mesmo. Vamos supor, você saiu pra fazer um barulho aí, você abre, deu algum problema, fecha, tá dentro da lei. Já era. Tudo certinho. Mas esse aqui é mais novo que os outros, velho. Olha aqui esse painel. A interna dele é diferente dos outros, parece. Carplay. O volume é aqui. Olha. Olha. O que é aquilo ali? É chave de decolagem, mano? Uma teclinha, controle de tração, direção elétrica. Módulo de condução. Tem até o track day pra você fazer. Como assim? Matar os pneus, patinar na saída. E ele tem aquecedor de banco, né? Tem aquecedor e esfriador, né? Eu tô sentindo que você deixou o banco gelado aqui, né? Lógico. É, tá mesmo. Porque aqui, rapaziada, ali é o banco gelado. De cima é o banco quente. Dá pra diminuir mais a temperatura ainda, eu acho, hein? Vamos ver. Dá, acho que não. É os três pauzinhos, ó. Aqui é no máximo, né? É, tá no máximo, isso. No mínimo. Isso aqui é estranho que parece que você me joelha nas calças, né? Não parece? É, mas é gostoso. É que é negócio, a hemorróida que você tava com problema, já fica curado. Suja. Isso aqui. Vamos lá. O que você tá mexendo aí? Caraca, mano. Esse carro é pra mudar de 10mm, hein, mano? Olha aqui, ó. Meu, é muito completo. Você pegar, assim, é evolução. A Corvette era 14, esse aqui é 18, né? É, então. Tô vendo ali. O escape, eu já te mostrei, ó. Vamos lá, volta. O escape tem que fazer tudo aquilo ali pra mexer? Tem, ó. Para a Fernálise. Vai ter uns um mês aqui pra você aprender. O primeiro que encontrar a Brits não dá nem tempo. Track App, My Mode. Você vai programando tudo, tá? Ó o painel. Nossa, louco, hein? O painel tá clássico. Ele mostra a temperatura, a temperatura do óleo, a temperatura do motor. É, o mais importante. O giro de um lado, o velocímetro do outro. Temperatura de câmbio. Marca 260, mas dá mais, não dá não? Ah, dá. Isso aqui vai do seu calor, né? Vai do pé. Você é doido, hein? Vamos lá. E aqui ele tá com o difusor aberto. Aqui é o difusor aberto. Difusor aberto. Tá aberto, que barulho. Modo escape, ó. Normal. Esportivo é o mesmo, já tá aberto, silencioso. Pera aí. Dá um ok. Vai lá, fechou. Sossego, ó. Sossego, sem problema. Daí vem aqui, como que é? Ficou no cavalinho, foi aqui, ó. My collar, aparece o painel, vamos lá. Você quer deixar, filma isso. Esse é animal. Meu Deus, é muita coisa, Carlito. Esportivo, ó. Pau. É aí que ele já vai reagir. Voltar, não tem não? Volta. Olha lá, ó. Ah. Agora vamos deixar na posição... E dá-lhe botãozinho. Dá-lhe botão. Vai, cara, vai. Rapaziada, isso é muita coisa, velho. Mano, isso é coisa de gente grande. O computador de bordo desse carro aqui... Painel, vamos lá. Pista. Olha que animal que fica, ó. Olha. Ah, legal, hein. Aproxima dele no canto. É daí no cold start não faz barulho? Não. Colocou no esportivo aqui. Aí, abriu. Vamos botar pro modo pista ali. Olha, esse painel aqui ficou. É, Duca, não é? 380? É seu. Pode fazer a folha e vambora. Ai, ai, ai. Passão aqui atrás, ó. E aproveita que tá indo embora, hein. Tem um compromisso nele. Tem que ser rápido. Tem alguém querendo comprar ele? Não, já tá com financiamento aprovado. Ô, louco. Não tem segredo entre nós. É um cliente de Florianópolis. Vai dar uma A45 AMG. Tá tudo pronto. O que vocês acham, mano? E você sabe o esquema meu final do ano. É? Você fecha, né? Eu fecho, dou férias coletivas. Então, não é que a gente não quer apressar. Entendeu? Eu lembro quando eu comprei o Corvette. Eu tenho a despesa. Eu tava pouco de tempo natal, hein? Isso. Tem a despesa que... Que de PVA que vem, todo mundo sabe disso. Então, a gente passa magrinho pra depois sair comprando. É isso aí. Virou o ano, tem que pagar. Mano, esse carro realmente é um carro pra fazer a gente mudar de ideia, mano. É isso aí. Muito confortável. Muito... Filometragem baixa. Muito gostoso. Ele tá aqui com... 23. 23 mil km. Zero, hein, mano? Tudo de bom. Onde que desliga? Aqui. Aí no Star Stop. Desliguei aqui. Isso. Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo comentários de vocês. Eu vou ensaiando esse vídeo por aqui. Mas logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui.